Nothing more for you Música Programa Variedades hoje aqui na Musiva No show da cantora Anitta E hoje ela está com tudo Anitta aqui na Musiva em realização Robson Matos, pra você Música 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 Eu continuo aqui na Musiva Robson Matos bombando com Anitta Meu amigo Meu parceiro Marcos Correia Dos grandes decoradores de Mato Grosso Marcos, que sucesso a festa do Robson Robson de parabéns Grande show de Anitta Dessa vez Bombou a casa Anitta já esteve outra vez aqui Não foi tão bacana, mas dessa vez Tinha que ter o toque do Robson Robson é um despromôndio que É o bombombão da cidade Faz acontecer, né? Faz acontecer Traz uma galera bacana, uma galera bonita Casa cheia Bom resultado Bom resultado Bom de grana Então é Tudo perfeito É verdade Marcos Correia está com o evento agora em novembro Que dia que vai rolar? Dá um detalhe do seu evento aí Marcos Vai acontecer dia 8 No buffet Tereza Moré Avejoada Prime Avejoada é Em parceria com Adilson Moraes Tereza Moré E a Pai Ingressos Na casa de festa Preço simbólico Para ajudar a Pai mesmo 50 reais Não é open bar Mas tem várias atradições nesse dia É um domingo Para a pessoa poder ter mais informações Reservar camarote Comprar ingressos Tem um número de informações? 9621-2663 Meu amigo Marcos Correia Marcando presença aqui no show da Anitta Na Musiva Para você Meu amigo Rômulo Para quem não sabe Rômulo é o irmão do grande amigo meu Do grande deputado Eduardo Botelho Está fazendo um grande trabalho na Sebreia O seu irmão, né Rômulo? Isso, está surpreendendo Sempre foi um sonho Todo mundo tem um sonho Ele sonhou que um dia queria Fazer alguma coisa para o Mato Grosso Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho É uma pessoa preparada para isso E eu acho que tem feito um grande trabalho para o Mato Grosso Agora, Rômulo A vida também é uma pessoa de trabalho Você também tem suas atividades Empresários Hoje veio curtir com a família Corresponde o show da Anitta Tudo é família Tudo que é família A gente tem Nós gostamos de ver em família Com os amigos Exatamente O pessoal aqui está curtindo o show da Anitta Está gostando do show da Anitta? Muito bom Está gostando do show da Anitta? Muito bom Está gostando do show da Anitta? Muito bom Ela canta muito Ela canta muito, né? Ela canta muito Ela canta muito Ela canta muito E você? Está gostando do show da Anitta? Era isso que você esperava mesmo ou não? Super, super bacana O show está maravilhoso A dança pra caramba É bom quando a gente vem com a família Você está com a família Está com o esposo Está com os amigos Sim, a gente veio comemorar o aniversário Então está sendo maravilhoso Tudo perfeito Tudo perfeito Eu continuo aqui no show da Anitta Pra você Eu continuo aqui na Muzina Ao lado do Rafael Campeão Brasileiro de Físico e Turismo Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que você participou desse evento? Rafinha, fala pra galera aí Na verdade, eu sou campeão brasileiro 2013 E sou campeão estadual 2014 esse ano E não participei do Brasileiro esse ano Por alguns motivos particulares Mas a preparação começa pro ano que vem agora Você, pra manter o corpo em forma Participar desse evento Tem que realmente ter uma disciplina alimentar Um monte de coisa, né? Ah, com certeza, né? Hoje é o meu aniversário E aí eu vim aqui com o pessoal, família Divertir um pouco Mas caso ao contrário, estaria em casa descansando Está gostando do show da Anitta? Maravilhoso o show Está de parabéns a casa Muito bom mesmo Minha amiga, minha parceira Amiga O Rob Tomate arrebenta, né? Arrebenta Parabéns, Rob Tomate Cuiabá e Mato Grosso merecem Minha amiga Titânia e Moraes No show aqui da Anitta Pra você Sim! Eu continuo aqui na Muzipa, hoje no show, da Anitta lá atrás, meus amigos Adama, meu amigo Adne, e Adne, faz tempo que eu não te vejo, onde anda você Adne? Tá subindo a sua mídia? Estamos na balada direta, sabe que a gente gosta da noite, né? Ainda mais hoje, tivemos o privilégio de ter a Anitta aqui, show maravilhoso, tem tudo a ver conosco aqui de Cuiabá, entendeu? Você continua sendo avante, meio campo, ou tá mais pra zagueiro, contente? Não, hoje a gente tá mais pra zagueiro, só administrando. Meu amigo Adama, tudo bem Adama? Prazer em ver você novamente, tá curtindo o show da Anitta? Tive que presidiar a minha amada Anitta, não podia faltar o amor da minha vida. Mas aí, meu amigo Adne, você continua sendo avante e matador, meio campo, ou tá um zagueiro de contenção? Ser sendo avante e matador. Hoje é aniversário de uma namorada, namorida, esposa do meu amigo Adne, grande Camila, primeiramente, quem está vendo agora que é seu aniversário, parabéns pra você, muitos anos de vida. O que você desejaria pra ela no dia de hoje? Já falei pra ela, muita saúde, muita paz e muito amor. Pra você, né? Camila, é seu aniversário hoje, show da Anitta. O que você espera da sua vida, do seu futuro? O que você desejaria pra você, de agora em diante? Muito sucesso, que meus sonhos se realizem e que eu tenha muita saúde pra poder chegar onde eu espero chegar. É, namorida, esposa do meu amigo Adne, né Adne? Você ama ela? Essa mulher é toda a minha vida, João. Tem tudo a ver comigo e outra coisa. Você é a mãe dos meus filhos. Se Deus quiser, cadê o beijo? Dos meus cinco filhos. Não, não é beijinho não, é beijo mesmo. Aê! Azama, você também é apaixonado pela sua esposa. Mulher da minha vida. Sabe viver sem ela. Depois da Anitta. Cadê aquele beijo apaixonado no casal? É beijo, aê! Um casal maravilhoso, meu amigo Azama, meu amigo Adne. Aniversário da Camila, pra você! Eu continuo aqui na festa da Anitta, que está bombando a casa lotada. Meu amigo Robson Matos, quero te parabenizar pelo evento. A Anitta esteve aqui numa outra oportunidade. Eu acho que a mídia não foi muito bem feita, não sei o que aconteceu. Não colocou 10% desse público. Então, Robson, mostrou hoje a força que você tem quando você pega o evento pra fazer. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, João. Mais uma vez você está aqui prestigiando a gente. Você sabe que não é fato fazer show, mas com certeza a casa cheia é lotada, esgotado dos convites. Foi perfeito. Foi um sucesso o evento, João. Deixa a mensagem pros seus parceiros, as pessoas que te ajudaram e pro público que veio aqui te prestigiar. Deixa a mensagem pra galera. Eu queria agradecer a todo mundo, os parceiros, os patrocinadores e esse público maravilhoso que veio prestigiar a Anitta e a Musiva e vocês da imprensa que sempre nos prestigiam, João. Grande Robson Matos, Musiva lotado com a grande Anitta, pra você. Vamos lá. O que eu tô vendo aí é um sucesso. Eu amo o que eu faço e eu me divirto muito fazendo o que eu faço, que é show, enfim, cantar. E começou a bombar, 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 camarotes esgotados, rapidíssimo. Eu falei, gente, peraí. E aí começamos a crescer mais ainda, show, evento. Graças a Deus agora, portas fechadas, lugar lotado. Já tô preparando o álbum novo, tem música nova que eu já gravei agora essa semana. Beijo pra você, saúde, que Deus te ilumine cada vez mais. Você continue com essa simplicidade, com essa humildade. Obrigada. E sempre que for na nossa região centro-oeste, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Campo Grande, vai ser sempre recebida de Barça Verde, como é em todo o Brasil. Obrigado. Obrigada. Um beijo. Grande Anitta, marcando presença aqui, lotação máxima pra você. Música Nothing more for you.